Oi galera Estamos aqui de volta no canal dessa vez com pão integral I am bread E eu estou tentando regular a porra do som, mas não está indo Porque a música parou, faz sentido E bom, eu já joguei essa segunda feira aqui Infelizmente eu não brilhei sexta feira para a gente jogar na sexta feira Que é o dia que eu estou filmando, mas então a gente vai de terço Porque terço também não é um dia tão ruim A gente está com a namorada aqui atrás Ela só está aqui para rir da minha cara Nesse jogo maravilhoso Foda-se a história Não está nem aí Vira e torrada Sai para lá Vem comigo pão Ih caralho, quebrei a geléia Eita, eita, eita Não, não Calma Feio Ai, ai Você consegue umas cagadas Não é cagada, é habilidade Eu já fui... É, você... Ih caralho, você tem que ser o pão AAAAAA Que que é isso, cagada Maneiro Tô aqui Maneiro Laca bossa Caralho, sou muito bom nesse jogo Acho que eu realmente Acho que eu realmente era um pão quando eu era pequeno Meu Deus Meu Deus Tô bem, tô bem Eita Eita, caralho Quebrei o quadro, maluco Estrela pão Vai tomar no cu Não Não, não, não AAAAAA F*** Pega ali, velho Sobe, pão Vai, pão Uh, estrela ninja do pão Caralho, tava indo tão bem Garde nessa merda aí, pão Garde nessa merda aí, pão Porra Não Ih, caceta Pronto, pronto, pronto Tudo bem, tudo bem Vamos com a bundinha até lá Hã, hã, hã Hã Fuuu Em 3 minutos Em 3 minutos 3 minutos eu mandei Benzal Dark Souls comida, é isso? Mas eu fui Dark Souls comida Dark Souls na cozinha É isso que você não chama Detalhes Ó Estrela ninja Não Caralho, eu sou muito bom, cara Vou fazer o pão andar na moral Não consegui Hã Caralho Não, não, não Caralho, peraí que complica de vez em quando Caralho 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 Caralho, eu sou muito ninja, cara Meu Deus Parkour, ah, é Palm Creed, tá ligado Caralho 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 e vai porra e meu deus meu deus o cara mandou muito melhor pão tudo bem sobe pão caralho to ficando sem aderência caralho eu sou muito ninja cacete velho onde é que eu tenho que virar torrada mesmo que eu nem lembro aonde eu moro já era que já era o que meu deus sobe pão caralho buguei todo aqui vai pão to perdendo aderência puta que pariu pão sobe ai caralho pronto 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 tudo bem cai ai o caixa filha da puta a a to preso puta que pariu não consigo sair dessa porra sai pra lá caixa nossa nossa que pão ninja na moral calma 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 tá tá deixa eu recuperar a aderência aqui será que eu consigo me jogar direto pra lá um dois ih 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 vou com a caixa então não 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 Ah, sai, cacho! Não! Eu vou conseguir. E, caralho, já começou com a manteiga caindo aqui no chão. É, isso é uma manteiga. Acho que era a manteiga ali. É, isso não é a manteiga não, é a caixinha da manteiga. Não é não, ali ó, manteiga ali no chão, ó. Aí, ó, o negocinho tipo arno-invulnerado. Ih, peraí, peraí. Eu vou levar eu e essa panela pra lá. Mas vai cair no chão de novo, preso na panela. Ah! Ah, vai, dá certo. Porra! Tô tudo cagado, meu irmão. Ele ainda não chegou lá. Não, não! Não era isso que eu queria. Agarra aí, porra! A outra se divertindo ali, ó. Pronto, pronto, cheguei. Agora tem que dar porrada no botãozinho de ligar. Onde é que tá o botãozinho de ligar? E aí? Tô com medo de cair. Já tô todo cagado. Ih, ele ainda nem olha com a câmera antes de se jogar. E aí, ó, isso. Porra, velho. Você gruda aí e fica dando cacetado, meu irmão. Já? Pô, armando muito. Agora você tem que atrair nas palites. Ah, não, mentira. Vem pra nas grades. Aí a gente tá amarela. Sei lá, eu tô tomando. Eu tô tomando. Ih! Caralho, velho. Se segurar, eu vou queimar aqui, velho. Eu acho que eu vou queimar aqui, cara. Peraí, amor. Não foi. Ah, eu vou perder a delícia. Não, eu esqueci. Idiota, cara. Eu também te amo, amor. Idiota. Caralho, vai tomar no cu. Porra, difícil pra caralho. Aí, agora vai, hein. Agora tem tudo pra dar certo, na moral. Já tô com a manteiga. Vamos, vamos, panela. Vamos. Vai, panela. Não vou. Tô conseguindo. Não, não. Não é pra eu cair, não, caralho. Ih, rá. O pão. Ih, ih, ih. Deu ruim. Até que o pariu, velho. É pro outro lado. Pão. Pão, é pro outro lado, pão. Morri já. Pô, mas como é que eu vou direto pra lá? É só sair correndo e subir. Tá maluco? Sair correndo e subir? Eu vou perder a comestibilidade. Ai, nossa. Meu Deus do céu, sou muito ninja. Meu Deus do céu, sou muito ninja. Eu não gosto de passar de cima de você. São detalhes. Tá, tá bom, tá bom. Tá tudo bem. Porra, quadro. Ainda estou 100% comestível. Meu sonho de virar uma torrada vai se realizar dessa vez. Pô, foda eu ficar ali com a aderência, né, cara? Ah, tem que fazer um e sair. Tem que fazer o outro. Ih. Fala sério. Já vi um pão mais ninja do que o meu? Legal, legal. Legal, legal. Caralho, estou com a minha parte dormida. Ah, não, cara. Não, não, não. Meu sonho de virar uma torrada não é hoje. Caralho, vai tomar no cu essa porra. Fica pra caralho. Porra, a TV está mais longe ainda. Ah, é pro outro lado. Tive uma ideia. Eu já sei porque estava dando errado com a panela. Pera aí. Preciso que você vá lá, panela. Vai, isso. Cai, panela. Vai, panela. Eu comando você, panela. Você não tem poder aqui. Vem comigo, panela. Vem, monstro. Vai, caralho, panela. Filha da puta, anda. Por que derrubou a panela? Ai. Foda-se a panela. Não amo mais você. Caralho, velho. Está complicado essa porra, hein. Não, velho. Não. Ih, caralho. E agora? Agora é só se jogar no chão. Não, velho. Não, não. Sobe direitinho. Sobe direitinho. Caralho, maluco. Porra. Ah, faleci, mãe. Sabe? Porra, estou tomando dano ainda. Estou fora do chão. Não vou, não. Aqui, olha. Tudo calculado. Te desafio a fazer melhor, tá? Está aí. Coé, coé. Não, não, não. Não, não. Vai, vai, vai logo. Ih, fodeu. Puta que pariu. Aderência é filha da puta, cara. Mano, não dá para ir. Tem que usar a panela. A panela é a resposta. Mas ela vai cair. Aí, a manteiga caiu, ó. Só pode ser um sinal. Sai para lá. Vou passar a geleia em mim. Vai tomar no cu. A geleia vai diminuir os danos que eu tomo do chão. Meu Deus. Porra, já? Vai, caralho. Estou no aguardo de você vir aqui fazer melhor, tá? Sério mesmo? Sério? Vai, pão. Não, não. Calma, pão. Caralho, peguei carona no... AAAAAAAH! Gruda aí, porra. Pronto. Tata perfeita. Ah, mano. Sai para lá, ô frigideira. Tá, é agora, hein. É agora. Porra, não. Vai tomar no cu. Ó, vou fazer o salto ninja triplo tweet carpado do pão. Deu ruim. Deu ruim, eu ainda fui para o outro lado. Ah, 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 o pão todo torto. Ih! Tá tudo bem. Caralho, não. Não acredito. Porra, velho. Como é que eu vim parar nessa porra? Eu não consigo sair daqui. Caralho, maluco. Tô todo cagado já. Pronto, pronto. Saí, saí. Não sabia nem que dava pra entrar nessa porra. Vamos tentar ir com calma agora. Com calma. Tô quase lá. Tô quase, tô quase virando uma torrada. Vai. Não me fode agora. Vai, 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 vai. Tô até com uns cookies aqui, ó. Só uma torrada doce. Porra, ainda caí reto. Eu sou pica. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Pronto. 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 Tá, é aqui, né? É. Foi? Foi. Não, não. Calma, calma. Calma, calma. Calma, pão! Não. Calma, pão. Calma, isso, isso. Amigo. Vamos lá, hein. Vou virar a torrada dessa vez que eu sei. Vem, pão. Vem, pão! Não, pão. Porra, tava tão bonito. Olha a merda que você já... Volta, volta. Volta. Vamos esperar mais um pouco. Porra. Pão, filho da puta. Vai, 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 vai. Vai, pão! Tan, tan, tan. Puta que pariu, pão. Foda-se. Vai descer. Agora você vai descer, seu cor do caralho. Não! Calma, pão. Calma. Calma, pão. Vai, vai. Queima. Queima, pão! Vai, não. Pão, sobe! Sobe, pão! Logo a parte da geléia não torrou, pão. Porra. Caralho, pão, ajuda! Ah, fudeu! Tá queimando, tá queimando. Ai, meu Deus do céu! Tô pegando fogo, meu. Tô pegando fogo. Vou conseguir, velho. Vou conseguir. Ah, consegui. É, puta que pariu. Que merda. Mas eu consegui. Consegui. E isso é perseverança, meu amigo. São 23... Aliás, 20 minutos e 30 segundos de vídeo com perseverança. Terminei com 14% da minha comestibilidade. Ai, caralho. Que merda, velho. Foda-se. Foda-se. Eu nunca perdi minha aderência. Olha, terminei com C até, na verdade. Isso é muito foda. É isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.